Muito bem, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, vamos aqui trazer mais uma informação a respeito do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Gente, temos aqui uma informação muito importante para passar para vocês, tá bom? Saiu aqui essa matéria no portal UOL e essa matéria vai deixar um pouco, né, alguns beneficiários irritados, tá, gente? Por quê? Olha só o que diz a matéria. Empréstimo do Auxílio Brasil seria em setembro, mas deve ficar para outubro. Então, gente, o que acontece? O Ministério da Cidadania está enrolando aí mais uma vez, está empurrando e acabou que ficou para o mês de outubro, especificamente para o início de outubro, certo? Então, aqui temos a informação completa na matéria UOL, no portal UOL. Eu vou estar lendo aqui para vocês rapidamente. O governo federal ainda discute as últimas regras sobre o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. A expectativa nos Ministérios da Economia e Cidadania era de que a modalidade fosse lançada ainda nesse mês, mas deve ficar para o começo de outubro. O principal ponto de entrave é a discussão sobre o limite da taxa de juros a ser aplicada nesse serviço. Até agora, cerca de 15 instituições financeiras de pequeno e médio porte, além do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, pediram autorização para oferecer o consignado. No consignado, o pagamento do empréstimo é descontado diretamente do benefício, o que significa que o risco de o cliente não pagar é muito baixo. Técnicos dos ministérios apontam o risco de as instituições cobrarem juros altos dos beneficiários e, com isso, aumentarem o endividamento de famílias com renda muito baixa e que dependem do benefício social para sobreviver. No texto da medida provisória, há um limite de juros a ser cobrado pelas instituições. Há apenas uma orientação sobre a assinatura dos contratos. Então, gente, como eles não definiram aí a taxa de juros, né? Ficou aí esse impasse com relação à definição da taxa de juros. O empréstimo consignado, mais uma vez, essa novela mexicana que nunca termina, vai continuar rolando. E eles informaram aqui que está para ser liberado apenas no início de outubro, tá, pessoal? Então, essa matéria aqui saiu ontem no Portal UOL e eu não poderia deixar de passar essa informação aqui para vocês, tá bom? Então, vocês que estão sempre aí me perguntando a respeito do empréstimo consignado, segundo aqui o Portal UOL, só será liberado no início de outubro após a definição de um teto de juros, tá? Então, qualquer nova informação eu vou estar trazendo aqui para vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não faz parte do nosso canal, ativem o sininho de notificações, deixem o like e joinha e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Até a próxima e fiquem com Deus!